Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza, pessoal a gente tem aqui o Magnus Carlsen, o atual campeão mundial jogando contra o francês MVL, super grande mestre, né? Tá 2784 de rating, buscando 2800 aí de rating então a gente tem dois super jogadores vamos dar uma olhada, todo mundo tá pedindo essa partida e antes eu quero dar um recadinho, últimos dias aí para se inscrever para o curso avançado de xadrez com o mestre Fid Lucas Cardoso na Academia Xadrez Brasil então as inscrições vão até o dia 3 de fevereiro agora então aproveite, as aulas começam no dia 4 de fevereiro toda terça e quinta ao vivo, tá bom? com interação em chat, tudo em tempo real e você vai ter acesso vitalício depois a esse curso o conteúdo fica gravado e você tem acesso a esse curso para sempre, tá bom? curso aí indicado para quem tem 1600 ou mais de rating online tá? e para ajudar você chegar aí aos 2000 e passar aí o seu rating aí de 2000, tá bom? curso... ah, eu não tenho tudo isso de rating, eu tenho menos a gente também está abrindo aí a possibilidade de você adquirir os cursos já gravados tá? pelo mestre Fid Lucas Cardoso curso básico e curso intermediário você consegue adquirir também até o dia 3 com preço promocional, tá bom? aproveite aí, evolua, cresça aí o seu rating online e evolua no xadrez, tá bom? vamos dar uma olhada então Magnus Carlsen aqui, abre com que onda a dama, D4 o MVL responde com cavalo F6, C4, G6 e aqui cavalo C3 temos D5, então aqui indo para uma defesa Grunfeld é o nome que recebe essa abertura C por D5, cavalo por D5 e aqui E4, cavalo por C3, B por C3 as pretas permitem na defesa Grunfeld esse centro aparentemente forte das brancas mas é exatamente isso que a Grunfeld quer ela quer depois atacar esse centro então vamos ver como é que funciona isso aqui e como é que o Magnus Carlsen reage a esse tipo de situação o MVL segue com o bispo G7 o lance mais jogado, também C5 já é bastante jogado nesse tipo de posição bispo G7 dama em A4, cheque aqui eu tomei um susto quando eu vi o Magnus Carlsen ele gosta de jogar umas variantes meio não populares aqui assim, de longe eu não sou um conhecedor aqui de defesa Grunfeld nada disso, mas eu já estudei algumas coisas aqui bispo C4 é um lance bastante jogado cavalo F3 também é possível bispo B5 já vi jogar enfim, vários lances são possíveis aqui aqui se a gente olhar o catálogo de abertura cavalo F3 é o lance mais jogado de todos e em seguida de bispo C4, bispo E3 também é um lance bastante jogado nessa posição já trazendo uma defesa para o peão central então enfim, dama A4 não é uma novidade teórica mas não é o lance mais jogado o Magnus Carlsen gosta de achar essas linhas inexploradas dama em A4, cheque dama D7 e agora dama em A3 então o Magnus Carlsen resolve jogar com a dama em A3 o que é bastante interessante e já fica protegendo aqui o ponto de C3 também que costuma ser bastante atacado B6 pelo MVL, cavalo em F3, C5 atacando o centro e agora bispo em E3 protegendo com força, cavalo, bispo, todo mundo protegendo e agora temos Roque aqui pelo MVL torre D1, mais uma proteção e também ameaçando capturar mesmo e abrir um ataque para cima da dama do MVL o MVL segue com C por D4 C por D4 e agora dama D6 propondo a troca das damas o que o Magnus Carlsen fica contente em fazer dama por D6, E por D6 e aqui o MVL fica com o peão isolado aqui na coluna D torre C1 a torre já imediatamente mapeou aí uma coluna aberta ligou o radar suou a sirene torres quando vem colunas abertas toca uma sirene ela tem que ocupar essa coluna então torre C1 aqui e agora bispo B7 atacando o peão central bispo D3 desenvolvendo uma peça e protegendo o peão central e agora cavalo C6 pelo MVL desenvolvendo uma peça e pressionando o peão aqui de D4 também tem ideias de cavalo B4 atacando o bispo e o peão que podem ser combatidas com o bispo B1 e aqui o Magnus Carlsen vai para um lance muito instrutivo da posição pessoal muito instrutivo mesmo aqui vamos falar assim o livro manda você fazer rock proteger o rei e tudo mais mas como aqui não tem mais as damas no tabuleiro já trocou um cavalo o Magnus Carlsen vai para um lance bem instrutivo rei D2 levando o rei para o jogo conectando as torres aqui e levando o rei olha que interessante torre de A e C8 pelo MVL e agora H4 então aqui ameaçando atacar essa estrutura de fianchetto aqui com H5 cavalo B4 pelo MVL atacando o bispo o bispo B1 protegendo o peão de A2 e agora torre de 100 e 8 uma decisão difícil aqui para o MVL se a gente olhar essa posição é muito difícil de achar um plano aqui para as negras e o MVL então identifica um alvo aqui na posição que é o peão de E4 e vai para cima do alvo mas ele entrega a coluna aqui C para o Magnus Carlsen a jogar torre de 100 e 8 talvez um lance H6 aqui seria interessante também para tentar combater H5 com G5 seria um lance bastante interessante torre de 100 e 8 foi jogado ou o MVL preferiu ir para essa linha do contra jogo e agora vamos ver como é que o Magnus Carlsen vai fazer para lidar com a defesa desse peão aqui ele segue com A3 atacando o cavalo cavalo C6 e agora bispo em A2 que sofisticação aqui do Magnus Carlsen ao invés de trazer mais uma defesa aqui para o peão ele tira a única defesa que ele tem com o lance bispo A2 o MVL aceita o peão agora torre por E4 mas agora bispo D5 olha só um ataque duplo aqui é claro que o MVL sabia que viria esse lance mas ele preferiu jogar dessa forma vai sacrificar qualidade agora e vai tentar avançar os peões na ala da dama vamos ver cavalo em A5 então protegendo a torre com o bispo bispo por E4 bispo por E4 e agora a gente tem esse final aqui difícil aqui o MVL tem uma maioria de peões vamos ver se isso daí vai ser forte torre C7 pelo Magnus Carlsen A6 protegendo o peão e agora H5 o Magnus Carlsen continua tentando atacar essa estrutura de peões do MVL B5 foi jogado avançando com o peão e agora H6 esse peão estratégico sempre que alguém consegue colocar um peão H6 isso faz toda a diferença o reino consegue sair começa a existir temas de checkmate na fileira do fundo bom bispo em F6 foi jogado e agora bispo G5 propondo a troca do bispo de casas escuras bispo em H8 mantendo bispo pressionando o peão central e agora torre H4 olha que legal esse lance esse lance além de atacar o bispo protege o peão de D4 as pretas estavam ameaçando capturar o defensor de D4 então torre A4 o lance certo na hora certa Magnus Carlsen é um monstro bispo D5 foi jogado e agora rei C3 levando o rei olha a diferença da qualidade do rei do Magnus Carlsen compara com o rei do MVL que está aqui ou não consegue nem dar um passo para o lado então aqui cavalo C4 foi jogado pelo MVL atacando o peão aqui de E3 de A3 desculpa e aqui então cavalo D2 foi jogado pelo Magnus Carlsen não apenas deixando o peão de A3 mas também oferecendo o peão de G2 esse é o Magnus Carlsen a partida seguiu aqui com cavalo por A3 e agora rei B4 atacando o cavalo o cavalo não tem muitas opções aqui o interessante é isso Magnus Carlsen vê as linhas forçantes aqui o cavalo só tem a casa de C4 agora cavalo C4 foi jogado cavalo por C4 bispo por C4 e aqui então a gente tem essa posição onde o Magnus Carlsen tem dois peões a menos e agora bispo em E7 foi jogado olha que interessante mais uma vez o tema do ataque duplo pelo bispo agora pelo bispo de casas escuras atacando a torre atacando o peão torre em E8 foi jogado e aqui o Magnus Carlsen não tem pressa de capturar o peão aqui em D6 poderia ter jogado seria um excelente lance mas ele prefere jogar aqui com torre F4 bispo por D6 também seria um excelente lance se bispo F6 atacando a torre teria um lance bonito aqui ó torre E4 tirando proveito desse peão estratégico em H6 e aqui não haveria torre por E4 por conta de torre C8 com sequência de checkmate teria que voltar todo mundo aqui volta o bispo volta a torre e aí deita o rei então por isso que depois de torre E4 poderia seguir com torre A8 rei C5 com bastante vantagem aqui para as brancas então bispo por D6 seria realmente um lance bem jogável o Magnus Carlsen prefere outro lance igualmente forte torre F4 agora F5 e G4 o Magnus Carlsen vai para cima dessa estrutura aí de peões do rei adversário rei F7 agora bispo por D6 esse lance é check agora rei E6 atacando o bispo bispo C5 e aqui bispo em F6 trazendo o bispo para o jogo temos G por F5 check G por F5 torre C6 check rei F7 e agora torre por F5 Magnus Carlsen ganha mais um peão três peões para cada lado aqui o Magnus Carlsen está detonando aqui nessa partida torre E6 foi jogado e nessa posição o Magnus Carlsen vai para um lance de arremate aqui se você quiser dar pausa e nessa posição tentar encontrar o lance mais forte da posição de arremate vale a pena Magnus Carlsen faz um lance e o francês MVL abandona aí a partida e eu espero que você tenha encontrado aqui o lance bom, vários lances são bons aqui se você encontrou o lance torre C8 parabéns é um forte lance torre B6 é um forte lance mas aqui o lance de arremate é D5 se você encontrou esse lance parabéns aqui esse lance protege a torre ataca a torre do adversário avança com o peão passado e não sobrariam muitas opções aqui para o MVL não sobram por isso que ele abandonou aqui nessa posição aqui abandonou porque não dá mais pessoal aqui se jogar torre por C6 está vindo D por C6 e vai ter um peão passado e se jogar bispo por D5 com a ideia de que torre por D5 está caindo aqui em C6 Rafael dava para continuar jogando é que aqui viria torre C7 primeiro cheque e depois de rei G6 por exemplo aí sim torre por D5 com uma vantagem para as brancas rei por H6 F4 torre E4 cheque rei A5 não pode tomar aqui em F4 senão bispo E3 ganha a torre aqui a gente tem o final vencedor para as brancas rei G6 F5 cheque rei G5 torre por H7 torre A4 cheque rei B6 torre E4 é aqui um final vencedor para as brancas de qualquer maneira e se tivesse jogado torre por C6 e se tivesse jogado torre por C6 depois de D por C6 a gente também tem um final melhor para as brancas por exemplo bispo E6 torre F3 rei G6 rei A5 bispo C8 torre G3 cheque rei por H6 C7 rei H5 torre G8 bispo D7 C8 promovendo bispo por C8 torre por C8 também um final vencedor uma vez que o bispo está protegendo o peão de F2 esses peões aqui vão cair todos e aqui bispo e torre contra bispo e peão será um final vencedor para as brancas só não pode vacilar não deixa esse peão correr muito senão vai ter que sacrificar a peça vai ter que sacrificar o bispo nesse peão e aí final de rei e torre contra rei e bispo empata então ainda assim teria que tomar alguns cuidados mas seria um final vencedor para as brancas mas por isso que depois de D5 pelo Magnus Carlsen o MVL abandonou a partida belíssima vitória do Magnus Carlsen esse é o Magnus que a gente está acostumado a ver apesar de não estar fazendo um bom desempenho nesse torneio vamos dar uma olhada no relatório do Chess.com vamos lá 98.8% de precisão para o Magnus Carlsen é disso que a gente gosta 96.4% de precisão para o MVL é uma precisão monstruosa mas o Magnus Carlsen foi a melhor aqui mais preciso 27 melhores lances contra 22 do francês 3 imprecisões apenas para o Carlsen 2 imprecisões e 1 erro para o francês Magnus Carlsen dominou a partida inteira se a gente olhar aqui o gráfico mas a partir de algum momento mesmo o MVL não tinha mais volta não tinha mais volta vamos dar uma olhada onde é que foi esse lance vamos voltar lá no tabuleiro bom mais uma vez pessoal aqui torre de 100 e 8 foi jogado a gente viu isso acontecendo e talvez um lance como H6 aqui pudesse trazer menos problemas para o MVL e aqui nessa posição o MVL faz o lance de torre por E4 também acho que aqui foi o grande problema do MVL ele foi muito otimista nesse sacrifício da troca que o Bispo D5 dá um duplo e ele tem que sacrificar a troca sacrificar aqui qualidade trocando a torre pelo Bispo aqui ele não precisava cair na provocação aqui do Magnus Carlsen poderia jogar mais sólido torre 7 por exemplo aí aqui Bispo D5 defendendo o peão pressionando o cavalo cavalo A5 seria uma possibilidade Bispo por B7 torre por B7 segurando a sétima horizontal sempre e aqui depois de Rei D3 por exemplo D5 E por D5 e torre D7 as pretas teriam possibilidades aí de contra-jogo e tudo mais provavelmente seria uma melhor continuação aí para o MVL do que realmente o lance torre por E4 depois de torre por E4 o Magnus Carlsen não perdoou mais foi preciso aí até o final da partida e a cada pequena vantagem que ele foi acumulando ele acabou ficando melhor e teve aí uma partida vencedora legal demais se você gostou aí desse vídeo dessa partida deixa o seu like lembra de últimos dias aí né de inscrição para o curso do Mestre Fid Lucas Cardoso se você quer melhorar o seu xadrez tenha aí 1600 de rating por volta de 1600 ou mais quer chegar em 2000 quer passar de 2000 faça esse curso ao vivo com interação em tempo real ali com o Mestre Fid Lucas Cardoso as inscrições vão até o dia 3 de fevereiro últimos dias portanto as aulas começam já no dia 4 tá bom toda terça e quinta duas vezes por semana oito aulas no total portanto quatro semanas e não tem problema se você não conseguir assistir uma aula ou outra porque o conteúdo fica gravado e o acesso é vitalício pra você tá bom é isso pessoal muito obrigado pela sua audiência um grande abraço pra todos vocês e até a próxima valeu no tabuleiro de xadrez de xadrez no tabuleiro de xadrez jogo com os meus amigos no tabuleiro de xadrez no tabuleiro de xadrez